ó quem eu vim buscar, ó quem eu vim buscar, quem chegou, papai, quem chegou, eu, quem é você, Laura, tava com saudade de pai, tava, tu chorou pro papai, chorou, foi, como foi que tu chorou, eu chorou de tudo, tu chorou de mim, foi, tem chapéu lindo, tu cortou do meu chapéu, brilhoso, né, lindo, eu tava com muita saudade de você, sabia, sabia, como tu é modesta, papai, papai, filha fofinha, filha fofinha, filha fofinha, tu é tão linda, pai ama tanto, sabia, sabia, que bom, sabe de tudo, né, e amanhã é aniversário de quem, hein, gente, Laura, amanhã é aniversário de Laura, quantos anos tu vai fazer amanhã, eu peguei um monte de brinquedo pra amanhã, quantos anos tu vai fazer amanhã, quantos anos vai fazer amanhã, vai ficar assim, ó, quatro, vai fazer quatro anos, Laura, meu Deus, vai ficar mais velha, meu Deus, vai ficar mais velha, pegadinhos, voltei, voltei, amanhã é meu versário, amanhã é meu versário, vou fazer cataninho, eu quero cataninho, vou brincar muito, vou brincar muito, e vai ser muito legal, eu quero muito legal, manda beijo pra eles, que coisa bonita, Laura, ei Laura, tu é famosa, Laura, ei Laura, ei Laura, ei Laura, 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 não falei não, agora não, Laura, tu é famosa, Laura, não, está fazendo, já, agora não, agora não, Laura, Laura, não, está fazendo, Laura, não, Laura, não, Laura, tu é famosa, Laura, tu é bonita, Laura, tu é fofinha, olha o dadorzinho no dedo, que ela veio com o dadorzinho no dedo, né, foi isso, hein, eu cortei a faca aí no copinho, meu Deus, Laura, meu Deus, Laura, eita, como é traquina, olha, um gatinho aí, gatinho, eu acostumada com as meninas maiores, que gatinho, ela está falando de que, 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 gatinho aqui, aí eu olhei pra cima do tetão, um gato, um gato, ufa, ufa, um açaí, bora? Não, tu ufa não, ufa não, tu quer fazer o que aqui no açaí? ela me trouxe pra um açaí, porque ela já sabe que tem brinquedo, ela, agora eu entendi, aí eu comendo, Eita, Laura, mamadeira, viu? E bora, né? E se eu não deixar tu brincar, hein? Eu quero brincar. Quer brincar? É, quer. Bora. Vou botar um sorvetinho depois e nós sobemos. Não quer o quê? Brincar. Só quer brincar? Não, esqueceu de deixar eles no hotel. Ah, não. Você tem que deixar no carro de segurança. Meu Deus. Ele veio no carro atrás. Agora você vai ficar forte e você, que eu não acredito que você vai fazer essa foto. E a gente esqueceu de passar no... Gostou? Não, não. Gostou? Gostou, não. Gostou. Gostou. Cabelo lindo e essa grandona, ela falou. É lindo. O cabelo dele é lindo? Só vou usar assim agora. Pode ser? Não sei. Não sei. Eu quero brincar. Tu achou o cabelo dele lindo? Sim. Muito lindo? Sim. Eu disse a ele que era pra usar mais racinho o cabelo dele. Ele tava com vergonha de usar o cabelo dele, assim. Diga, irmãozinho. Irmãozinho. Seu cabelo assim é lindo. Seu cabelo é lindo. Dá um beijo nele. Eita. Eu quero brincar. Ah, entendi também que ela já deu um elogio nele. É o quê? É o quê? A chá é o piquê do Abinho? É o quê? É o piquê do Abinho. Vamos lá ver. Vamos botando aí o açaí de vocês. É rojão, viu? Bora, sobe. Ixi, Maria. Que escada grande é essa, hein? Tá chegando, hein? Tá chegando. A gente que acha. É, é. Tem um brinquedão. Olha o tamanho desse brinquedo pra tu brincar. Tem que mandar fazer um assim lá em casa, hein? Vamos mandar. Promete? Promete. Mas quanto tempo? Mesmo mês. Meu Deus. Tá fechado? Não. Vai, Aura, vai. Pode fazer um assim. Eu quero. Laura, o que é que eu faço desse lá em casa pra tu? Quer? Quer? Papai faça um desse lá em casa? Ei. Quer? Quero. Comer a foita. E é por aqui que vai? É, né? Vai, Laura. Mas isso é brinquedo pra menina de quatro agora ou não? Pra até mais. Não, pra menos acho que é pra seis ou nove. Não, menos brinca em baixo. Então, ela tá fazendo o que eu nem sei, mãe, Laura. Mas esses brinquedo não é pra ela. Ela brinca em tudo ali. Ela já é como se tivesse seis anos. Olha, agora vai escorregar. Escorrego, esquece, esquece, escorrego. Eita, meu Deus, Laura. Não, Camila, não. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Cadê, Laura? Cadê, Laura? Camila. Não, é pra tomar açaí, você. E quer também, quer também. Cadê, Laura? Catelyn, Catelyn. Meu Deus. Catelyn, Catelyn, Catelyn. Catelyn, eu também. Camila, um monte de vocês. Olha, vai tomar açaí? Vai tomar açaí? Eu olho, eu olho. Pontinho, né não? Eu venho já, viu, Laura? Pontinho, né não? Aí, tudo dela é pro ponto, meu Deus. Tudo dela é pro ponto, ponto. Ah, vai, vai. Vamos fechar aqui, né? Vamos embora? Não, eu deixei que a minha tá ali dentro também. Cadê, Laura, hein? Ô, Laura. Cadê, Laura? Laura? É, então, o terremoto é essa menina. Achou! Mergulha! Vai, Laura, mergulha de novo, mergulha de novo. Vai, mergulha de novo. Mergulha de novo. Laura? Aí, de novo, de novo, aqui, ó. Vai, Cat. Aqui, aqui, ó. Aqui, vai. Vai, vai. Laura, eu vou atrás de tu, viu? Laura, eu vou atrás de tu. Meu Deus. Agora eu! Vou atrás de Laura, eu vou pegar a mão. Brita, bora-se embora? Não. Laura? Laura? Eu quero brincar. Tá bom, vamos embora? Eu quero brincar. Já brincou, mulher? Eu quero brincar. Eita, revoltada. Vai pra onde? Fazer barba. Eu tenho que entregar a casa da mãe das crianças, que ficou pronto. Cadê as crianças? Estão nem aí pra casa da mãe. Páscoa, desce. Eu falo com ela. Eu fico aqui com ela. Não, não é assim, não, o açaíra. Nossa, até a época. Bora, Laura. Bora, Laura. Camila. Bora, Cat. Passa pra pegar teu açaí, já pra ali. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Ela tá no cheiro do queijo aqui. Bora, bora, simbora. Cat, você que sabe. Vai, passa. Passa. Ó, quem tiver com açaí aqui perto, todos os pontos que tiver, viu? Eu tô lá, já comi o meu, ou seja. Tá muito mais. Tu já viu, né, Té? O teu tamanho pra dar aí dentro. Lá fora, Té. Vou zerar os pontos, viu? Um. Dois. Bora, Daninha. Bora, Laura. Laura. Bora. Bora. Ai, Camila, não ajuda. Laura. Bora. Simbora, bora, bora, bora. Chegou a hora, bora. Depois. Ó, Camila, ajuda. Camila, mulher. Ó, eu comprei um brinquedo pra tu, bora. Vamos passar pra comprar brinquedos, bora. Eita, interesseira da caralho. Como essa menina é babadeira. Vem, vem, né? Não, tá bom, chega. Aqui, ó. Catlin, eu pedi pra tá onde, Catlin? É, vem. Barreiro. Vai também, rapaz, sangue. Para não dizer que ela vai brigar um pouquinho, ela vai, tá, que vai brigar mais um pouquinho. Começa a chorar de novo. Bora? Vamos ali, vamos ali, bora ali. Eu quero outro brinquedo. Quer outro? É. Vamos arranjar, bora, bora, simbora. Eu quero. Confirme, confirme. Minha cidade. Confirme. Sim. Então bora. Dá a chave, moça. Dá a chave, moça. Aqui, ó. Dá a chave. Bora, simbora. Eu quero outro brinquedo. Bora, bora. Eu quero outro brinquedo. Ixi, Maria. Bora, compara o seu dedo, vem. Eu quero outro brinquedo. Bora, simbora. Eu quero outro brinquedo. Eita, mulher, tu também é um papagaio, né? Eu quero outro brinquedo. Pronto, vai até amanhã, sim. Eu quero outro brinquedo. Vai dar certo, Laura. Sopa aqui na minha cama, meu irmão. Não, cabelo não complica mais, não. Laura, aproveita que seu pai tem dinheiro pra comprar 10. Cala a boca, cala a boca. Segura. Será certo? Bora, furacão. Bora. Eu quero outro brinquedo. Eita, meu Deus do céu. Vamos. Vamos, outro brinquedo, bora. Não, vai pra casa, bora? Não. Ixi, não quer ir lá pra casa, não? Eu sou outro brinquedo. Papai. Como tá perto do aniversário dela, mas libera a piscina pra ela, não é não? Não, piscina não. Só amanhã que eu vou liberar ela. Volta pra minha piscina. Iiii! Quem é lá atrás? Cat. Deus do céu. Eu não. Deus tá com seus fuchicados com Camila que eu tô vendo, viu? Eu vou na piscina. Vai não. Hoje pode não, tomar banho de piscina não, hoje não. Vem, bonita. Vai não. Amanhã pode. Amanhã pode. Amanhã eu deixo. E hoje também. Dito, e hoje também. E hoje também. Vai com Camilinha aí atrás? Vamos comigo? Aqui atrás? Ou vai com papai na frente? Se tu for... Se tu for... Atrás. Atrás? Então vou atrás. Falsa. Tu não tava aqui deitada? Eu não. Tu vai pra onde? Não, tem que me pedir. Pera aí. Tu vai pra onde? Eu vou no brinquedo. Que brinquedo? Eu ganhei o meu carro. Que brinquedo, Laura? E o brinquedo eu amo. Hã? Foi você que comprou o brinquedo. Aqueles do carro, né? É. Aí tu quer ir brincar essa hora? É. Pode não, Laura. Queria. Tu queria? Sim. Ô meu Deus. Tá entrando... Laura! Quer? Vou pedir no pai, papai boa. Mas eu quero choguinho aqui, ó. 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 Não de assunto não. Tu quer o quê? Bicar só um pouquinho. Só um pouquinho? Tu promete? Eu quero brincar só um pouquinho, pai. Aí depois de um pouquinho eu posso pegar a tua bota pra dormir. Eu não quero. Eu quero brincar só um pouquinho. Então, aí tu brinca um pouquinho e eu trago tu pra dormir depois. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Eu vou já fazer o mingau, viu? Sim. Tu vai brincar um pouquinho. É. Esse foi. Tchau. 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 Tchau.